Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez para falar do plugin que eu estou utilizando nesse vídeo para gerar esse Color Grade que vocês estão vendo e as diversas variações que eu vou trocando aqui enquanto eu falo para mostrar das possibilidades aí, mostrar tudo aquilo que eu criei praticamente aí com um, dois dias de uso deste plugin que provavelmente agora eu vou usar muito nos meus Color Grades. Eu estou falando aqui do Dehancer, que é um plugin que ele vai servir em diversos programas de edições aí dos mais famosos que tem, né? Ele vai servir para o Da Vinci Resolve, vai servir para o Premiere Pro e After Effects vai servir para o Final Cut, quer dizer, os principais ele vai funcionar como um plugin ali adicional que você vai poder instalar e você vai conseguir facilmente gerar algumas emulações de filmes, né? Para trazer uma característica aí mais orgânica, mais natural como a gente vê muito nos filmes e como vinha já de uma era mais anterior a essa era toda digitalizada, né? A gente teve avanços muito significativos na parte das câmeras, na parte das filmagens onde tudo hoje em dia está muito cristalino, muito cá, né? Muita resolução, muita nitidez, mas nem sempre isso é o que a gente espera no mundo mais cinematográfico, né? A gente, geralmente, quanto mais disso tudo, mais nitidez tira um pouco aquela parte orgânica, aquela parte naturalista que muitas vezes é o que se busca no final dos resultados, né? Que a gente espera de resultado final quando a gente vai criar algo mais orgânico dessa forma Então esse plugin ele vai resolver essa questão trazendo para a gente ferramentas para emular alguns filmes, né? São diversos filmes aí que você vai poder emular e conseguir atingir a partir de um perfil de câmera que você tenha, né? E esse programa ele já tem diversas câmeras ali cadastradas diversos perfis de câmeras cadastrados onde quando você escolhe ela depois você tem diversos outros tipos de filmes para emular que ele sabendo que você está usando aquela câmera ou mais próximo daquilo ele vai emular o mais corretamente possível os filmes já existentes Mas não só isso, no meu caso eu não me atentei muito a isso e sim resolvi usar esse plugin como um gerador de looks um gerador de looks para eu gerar cenas, imagens que eu gosto colorir os meus vídeos como vocês estão vendo agora Pessoal, Jaco de Renser aqui instalado no meu Premiere Pro dentro do MacBook aqui eu estou usando um MacBook Pro de 16 polegadas usando aqui a fluidez está tranquilo, está normal esse plugin não está causando nenhuma lentidão no computador, né? Então, me parece ser um plugin leve que está rodando numa boa aqui Quando você instala ele, você vai encontrar ele aqui em efeitos de vídeo e nesse monte de efeitos que tem no Premiere você vai encontrar o Film Emulation e aí está o Dehancer, né? que você vai arrastar para a sua timeline onde você quer aplicar no clipe de vídeo ou numa camada de ajuste, né? que é o que eu sempre faço eu vou jogar aqui uma vez que você joga, ele vai abrir aqui na parte de controle de efeitos e você vai ter todas as ferramentas para começar a trabalhar notas que ele já mudou aqui, né? na tela ele já começou a aplicar uma emulação de filme mas, para que fique certo a gente entra no primeiro campo aqui do Input e nessa busca aqui você vai colocar escolher câmera, né? assim que eu faço escolher câmera na parte de baixo na parte de baixo aqui você vai ter inúmeras câmeras para você selecionar se você tiver a sua câmera o perfil que você usa, você já coloca como no caso aqui não tem a C502 eu vou colocar a C70 que é que tem aqui o mesmo perfil que eu uso na C502 para ficar o mais próximo possível então eu vou selecionar aqui Canon C70, Canon Log 2, Cinema Gamute dá uma olhada a cara já fica com uma cara de look de filme aqui e você já começa todas as emulações de filme que ele tem aí sim, partindo que você já escolheu certo na segunda aba de filme você vai ter uma lista de inúmeras emulações aqui de filme para você estar selecionando você vai colocando, vai escolhendo e você vai, enfim, vendo qual que você mais gosta para ou simplesmente usar assim, né? algo pronto já emulado ou você depois começar a usar as ferramentas aqui para deixar exatamente do seu agrado que é o que eu fiz nessas demonstrações que eu mostrei para você vamos escolher um aqui legal escolhi o Cine Steel 800T ele já vai estar com uma cara aqui que já está bem legal está com filme grain, né? e eu vou falar algumas coisas aqui para você poder ajustar vou dar uns exemplos aqui olha só o que eu gosto de fazer aqui nesse filme developer aqui é onde eu costumo colocar a saturação eu costumo aumentar o color boost aqui se eu quiser diminuir a saturação ou aumentar e lembrando que sempre você tem que habilitar ou desabilitar cada um deles eles vêm todos desabilitados eu fui lá e habilitei e agora sim, quando eu mexo eu consigo dar cor e eu gosto mais dos meus vídeos mais coloridos então, eu já comecei a mudar essa cara dessa emulação de filme pronta aqui dando um pouco mais de cor aqui eu consigo mexer no contraste também se eu quisesse mexer no contraste eu conseguiria aqui, né? no caso, esse contraste eu acho que ele está bom e aí, vamos continuar filme grain eu já pulei para alguns aqui que acontece tem gente que não gosta de granulado, né? para você tirar toda essa digitalização essa cara de digital desse mundo moderno muita gente usa o filme grain para estar resolvendo esse problema trazendo um pouco mais para a era do cinema aquela coisa mais antiga e você pode mexer aqui se você habilitar como é o caso que está habilitado aqui você consegue mexer no tamanho do grão olha lá, você consegue mexer de 1 a 12 aqui o tamanho do grão, né? quanto mais mais granulado mais suja a imagem vai ficando o tamanho do montante também quanto mais muito mais grão você pode regular aqui e se você não gosta gosta de um look mais clean como foi o início do meu vídeo que eu comecei eu posso desabilitar e aí eu volto para aquela imagem mais digital, né? que a gente está acostumado mais no dia a dia quando não se usa o grão eu vou deixar assim para ficar mais claro as mudanças que eu vou fazendo então eu vou deixar sem o grão nesse momento o que eu gostei desse programa? esse programa ele traz com muita perfeição que são esses elementos filtrantes que a gente coloca na frente da lente que são muitas vezes caros, né? eu mesmo por exemplo uso o ProMist, né? Black ProMist tem o Glimmer Glass são filtros famosos que se usa muito na indústria cinematográfica e muitas vezes são caros, né? quer dizer o preço do programa aqui você consegue às vezes um único filtro sem contar as variações dos filtros, né? as intensidades e aqui você consegue mexer nessas intensidades e gerar esses looks sem precisar de filtros na frente da lente então é bem legal seria o Relation aqui, ó que eu posso habilitar e no caso o Bloom aqui que seria mais o efeito do ProMist quando eu habilito ele já dá uma cara mais de ProMist e eu posso mexer na difusão aumentar essa difusão diminuir essa difusão e eu posso gerar esse efeito Mist que os filtros ProMist faz então quer dizer sem precisar gastar você consegue no Bloom e no Relation aqui mexer nisso aí aí outro ponto que eu acho bacana que eu achei isso eu achei impressionante foi nessa aba aqui de Film Compression compressão do filme quando eu habilito isso aqui o que eu percebo todo aquele Highlight aquela parte onde está a luz principal aqui batendo forte mesmo que seja uma luz bem difusa você percebe a parte ali onde está a luz mais batendo forte com essa compressão ele deixa tão natural isso ele parece que ele tira esse excesso de Highlight do rosto e deixa bem perfeito isso aqui eu não tinha visto antes em outros plugins eu gostei demais de ter isso aqui dentro desse The Handser aqui realmente deixar muito profissional a imagem quando você aplica e mais uma vez você pode mexer também nas intensidades aí o que eu diria que é onde tudo acontece ali de você deixar com a sua cara seria nessa parte aqui do Color Head aqui eu consigo mexer nos filtros nos filtros não nas cores de Blue e Yellow Green e Magenta e Ciano Cian e Red e nisso você consegue começar a deixar deixa eu habilitar ele peraí habilitar e nisso você consegue deixar mais com a sua cara você consegue mexer é onde tudo realmente vai mudando e você consegue criar alterações e você vai tendo looks mais únicos algo mais seu que fique assim a sua cara e chegue nesses resultados aí que eu cheguei por exemplo foi aqui onde eu mais mexi e onde tudo aconteceu e repito se você quiser grão você entra de novo no Filme Green aconselho que você faça isso por último e você vai lá e habilite e você tem já um granulado ali aquela coisa que fica com uma cara mais de filme mesmo de película antiga né você vai conseguir é por aqui você vai poder também salvar os seus loots nesse loot generator aqui pra você ter depois e ficar mais fácil e tudo pessoal basicamente um único plugin é não precisei fazer nada não usei um único plugin do Premiere pra gerar tudo isso que eu mostrei pra você somente com isso eu gerei essas variações de looks né e eu atingi alguns que na minha opinião ficaram muito bacanas mesmo pretendo até utilizar agora sempre com esse programa aqui que eu agora tenho ele e com certeza vou utilizar pra quem quiser ter o Thehancer instalado aí no seu programa como um plugin pra gerar tudo isso aqui que eu tô gerando né eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar o link aqui na descrição onde você vai conseguir 10% de desconto o preço desse plugin completo de Thehancer Pro que já vem com todas essas ferramentas que eu mostrei tá saindo 399 dólares só que assim não é caro se for parar pra pensar isso não é caro porque é pra vida toda né é o lifetime que eles dizem né ou seja é pra vida toda e te dá o que eles chamam de dois seats né dois assentos ou seja você consegue instalar em dois dispositivos ao mesmo tempo então se você tiver dois computadores você consegue instalar em dois computadores e usar inclusive ao mesmo tempo sem que um atrapalhe o outro ou acuse que você está ligado o outro e você tem que desinstalar em um computador não você tem direito a usar dois ao mesmo tempo e é pra vida toda quer dizer mesmo que você perdeu o computador aconteceu alguma coisa formatou você vai poder resgatar e utilizar ele pro resto da vida desde que você já tenha comprado ele é feito pra vida toda e vai funcionar em dois computadores simultaneamente bom pessoal tá aí esse é o The Handser meu novo programa de edição pra gerar esses color grades aí que eu pude mostrar pra vocês me diz o que você achou e é isso você curte conteúdos como esse você gosta se inscreve no canal curta esse vídeo e até o próximo se inscreve no canal Obrigado.